Então o Hotline Tag, ele bloqueia qualquer fechamento do religador. Por que gente? Isso é para segurança operacional. Vamos lá, estou fazendo um serviço de linha viva no sistema. O cara tem que ir lá ativar o Hotline Tag. O que o Hotline Tag faz? Ele vai bloquear qualquer fechamento, inclusive de religamento. A linha viva é um serviço que ele tem que atuar em linha viva? É. Porém, se a proteção operar, aconteceu algum problema naquele trecho, eu não posso deixar que o religador restabeleça o sistema, porque isso não é seguro para quem está operando. Às vezes aquele acidente foi com quem está intervindo no sistema na linha viva e ele acidentou. E aí o religador, se ele não tiver com o Hotline Tag ativado, ele vai novamente mandar religar, mandar religar ou até mesmo permitir um comando de fechamento remoto. Então é fundamental para a segurança. Então é muito utilizado em trabalho de linha viva e basicamente ele desabilita qualquer operação de fechamento do religador, né? E ele tem prioridade sobre qualquer outra função, seja code load, não reclô, tudo. Ele tem prioridade sobre tudo, beleza? E isso é muito importante. Então o que ele é fisicamente aqui no religador? Nada mais é do que essa chave que vocês estão vendo aqui. Vamos fazer um... O que ele é? Ele é uma chave que ele tem no frontal dele aqui. Deixa eu centralizar o bichão. Então, ó, estou fazendo a operação lá do meu sistema, né? Vamos fazer um serviço em linha viva. Eu não vou desligar o sistema em linha viva, mas eu vou habilitar o Hotline Tag do camarada. Ele vai estar aceso aqui, ele tem três LEDs aqui, né? Justamente para dar confiabilidade dessa sinalização. Ó, Hotline Tag. Meu sistema está lá normal. Fiz o serviço em linha viva, não tive problema nenhum. Show de bola. Não vou ter problema. Fiz o meu serviço, operou o religador. Ok, eu não vou ter condição nem de fechar ele aqui via manual, nem nenhum religamento vai ser acionado, porque isso daqui está bloqueando qualquer tipo de fechamento. Por quê? Pode ter acontecido realmente um problema com a equipe que está intervindo no sistema, ok? Isso é fundamental para a segurança no sistema elétrico, no sistema de distribuição. Você está vendo como que esse equipamento é concebido justamente para o sistema de distribuição? Que ele é bem diferente de um relé de proteção, ok?